O sonho vem e você me tem O quanto que te amo O quanto que te amo e te desejo O meu amor não faz assim Eu te amo tanto Eu te amo tanto E o tempo passa e você não compreende E você não pensa o quanto que vou sofrer O quanto que te amo e te desejo O meu amor não faz assim Eu te amo tanto Então vivo a sonhar com você Vivo pensando em te querer Querido dos meus sonhos Eu te desejo sempre Quero amar você Na 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 O sonho vem E você me tem O quanto que te amo O quanto que te amo e te desejo O meu amor não faz assim Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto E o tempo passa e você não compreende E você não pensa o quanto que vou sofrer O quanto que te amo e te desejo O quanto que te desejo O meu amor não faz assim Eu te amo tanto Eu te amo tanto Então vivo a sonhar com você Então vivo a sonhar com você Vivo pensando em te querer Querido dos meus sonhos Eu te desejo sempre Quero amar você Na 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 A CIDADE NO BRASIL